E hoje ele volta com Política e Pimenta, tem comentário de Florival Ferreira, confira. A Câmara de Paracatu foi desmascarada. Muita gente reclama dos políticos dizendo que antes das eleições eles são uma coisa, depois são outra muito diferente, que quando em campanha trata o eleitor muito bem, distribuindo sorrisos, tapinhas nas costas e gentilezas mil. Passado o pleito, desaparecem. Por isso advogam que os políticos sejam desmascarados e que, antes de cada pleito, mostrem a sua verdadeira cara. Pois um desmascaramento acaba de acontecer na Câmara de Paracatu. Mas, calma aí. Aconteceu que, segundo as autoridades sanitárias, o risco de contaminação pelo coronavírus ainda existe, ainda inspira cuidados, mas já é menor. Em razão disso, todos os vereadores participaram da reunião de ontem sem as máscaras que vinham usando há meses. Música 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 Música